A sentença, que possui 26 páginas, foi assinada e divulgada na tarde desta segunda-feira. A decisão foi lida perante a imprensa após mais de um ano da primeira vara do Tribunal do Júri ter recebido a denúncia feita pelo Ministério Público. Para o juiz, ficou claro que todos os 11 acusados tiveram algum tipo de envolvimento no crime que culminou na morte do jornalista e blogueiro Décio Sá. Se nós levarmos em consideração a complexidade e o número de acusados nesse processo, nós podemos dizer que a resposta está sendo dada dentro de um prazo razoável. É como preceitou a Constituição. O advogado Ronaldo Henrique Ribeiro, o último denunciado de participação no assassinato de Décio Sá, conseguiu o direito de ter seu processo desmembrado dos demais durante a realização das oitivas. Esse caso específico segue sem uma conclusão. Nós temos audiência marcada para o dia 9 de abril e acreditamos que não deve ocorrer nenhum embaraço, nenhum atrapalho. E não ocorrendo, nós iremos realizar a audiência, instruir o processo e depois dar a decisão para também encerrar de uma vez por todas esse caso nesta primeira fase, nesta vara. Aos acusados detidos, a prisão será mantida. Aos que permanecem soltos, esses poderão recorrer da decisão em liberdade. Contra todos eles, pesam os crimes de formação de quadrilha, mas homicídio triplamente qualificado. Entre os réus que devem ir à júri popular estão Jonathan Silva, executor confesso, Glaucio Alencar e o pai dele, José Alencar, apontados como mandantes e financiadores do assassinato. Além de José Raimundo Salles Chaves Júnior, o Júnior Bolinha, Fábio Aurélio do Lago e Silva, o Buchecha, acusados de intermediar o crime. E o ex-subcomandante do batalhão de choque da polícia militar, Fábio Aurélio Saraiva Silva, o Fábio Capita, que de acordo com as investigações, teria fornecido a arma usada no crime. Amém. Amém.